Então, com base aqui nas considerações técnicas presentes, o suposto pai falecido, ausente, José Divino da Silva Júnior, pode ser sim considerado o pai biológico de Amadeu Rocha Rabelo Neto. Ou seja, está comprovado que o José Divino é o pai do Amadeu. A Cléusa vai te passar o resultado do exame de DNA e agora você pode procurar um advogado ou talvez pedir um outro exame para comprovar que a pessoa que registrou não é o pai biológico e colocar o nome do José Divino. Mas você vai mostrar essa pessoa agora. Mas talvez o juiz aceita, né? Depende do juiz. É, depende muito. A questão jurídica é melhor consultar um advogado. Agora, olha para essa câmera 2 aqui, Rosilda, e manda um recado para o seu filho que estava com essa dúvida, o que significa isso para ele. Deixa um recado para ele. Não, é que é o seguinte, ele nem está vendo porque lá onde ele está não pega recorde. Eu falei para a minha menina gravar porque eu vou mandar para ele. É que ele mora em São Luís. Aí, aqui agora, ele vai correr atrás e... Então grava, sua filha está gravando, vai mostrar o vídeo para ele. Vai ver o que dá para fazer, não, Lóris? Porque o resultado está aqui, é o que eu esperava. Deu resultado, né? Deu resultado. Rosilda, muito obrigado aqui por ter nos procurado, quer dizer, uma prova para você tirar essa dúvida do seu filho e resolver esse problema também, tá? Muito obrigado aqui, tá? Muita gente achou que eu não tinha coragem de vir aqui. Falei, gente, eu não vou dar um passo desse tamanho sem saber o que eu estou fazendo, né, Lóris? Porque a cara da gente fica... Tá aí, muito obrigado. Cléosa, muito obrigada, gerente lá do Biocroma. Muito obrigado para vocês, tá?